Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo Espero que vocês gostem, hoje nós vamos apresentar aqui um dos maiores jogos Talvez até da época Dungeons & Dragons Shadow over Mystara, se é assim que é falado né Bom, vamos começar aqui Primeiramente Bom, como eu estava explicando para vocês, primeiramente Vamos dar início no jogo, é claro né Pega a Elf Ah, eu escolhi ela Eu escolhi o mago sem querer Um deles já deve saber Como é que é mesmo É Matheus de Castro, o Transformista TFM O Transformista TFM Está aqui o Maicon também presente Hoje nós estamos brincando assim, turminha, um multiplayer né Vou testar uns negócios aqui Eu nem lembro mais como é que eu sou É, você está se perguntando Por que que os poderes nós estamos soltando aqui Mas não está consumindo não é Pois é Acho que você já deve conhecer meu canal Então já deve estar desconfiado que tem alguma coisa por trás disso tudo né Depois mais pra frente Se vocês assistirem todo o vídeo eu vou estar mostrando pra vocês como fazer esses truques Ok Não se preocupe, é que vocês vão perder nada Olha pai, essa minha magia aqui da hora Fica vendo Minha unha Eu sou uma medusa Pera que bagunça Tô vendo nada aqui Sou Mago É Dredon, ó Eu sou Super Mago Eu soltei a magia é Dredon Sou Super Mago Deus 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 Tá tudo letrecutado Ficou tudo chocante Nossa, ainda estava eletrocutado Ah, eu vou deixar o nome dela mesmo É, Neymi Pronto, Lúcia E... Meu nome é Amy O Luend O meu nome é Amy Mr. Amy Esse é o Mr. Amy Elf, Lúcia Magic Mr. Amy E o outro É, Fantasma Saiu Saiu Vamos na batalha O nome do Michael Siles Não dá pra bater nele não? Ah, não dá, né? Vamos bater esse baixinho então Dá o gosto de bater no baixinho Como vocês devem conhecer no Minecraft Instagram Chamamos eles de Villages Tá quieto velho É no pito Tá bom É no cabo É no cabo É no cabo É mais chato velho Ó Vou me defender Oi, que bacana Tô andando pra trás Ó Tietos Pire Uh Pire É nice Tchau gente Tchau gente Eu ia sim embora Tem como vocês irem lá onde eu fui Se pudesse voltar pelo menos Olha gente Eu tenho um dente ali ó Dente de leão Como todos conhecem Dente de leão Que negócio que você assopra E sai um montão de bloco Sai um montão de semente Gente vai logo se não Vai ficar nascendo um montão de bicho Aí vocês vão demorar Mão caramba Pô dia Ele já foi lá pra cima Vamos lá Mike Ah pai Eu não tinha visto Deixa eu morrer pra me pegar Pegar o peixinho lá Eu quero virar o outro Eu não gosto desse mago aqui Oba Me mata Tu chato Caramba Vai logo me mata Não matem o esqueleto Eu quero que ele me mate Oba Uma espada maior Não mata o esqueleto Mike Caramba Ah é Deixa ele Ele quer morrer Ai eu vou Ficar com saudade de você Tô brincando Eu quero que você se Você se foda Caramba mano Me mata logo É mesmo né Acho que eu vou hackear O A chave Ah vai se foder também Caraca O cara que não quer me matar A chave É a gente podia hackear A chave Não é Nossa Mike Eu tinha esquecido disso Onde que é a chave mesmo Nem lembro mais Nesse jogo Ah tem como abrir esse baú aqui Então mas não dá Tô tentando Ah jogando Opa Então por isso mesmo Foi sem querer Pegou bem na mosca Nossa pai Dá uma moedinha Aqui eu sou mendigo Dá uma moedinha Sai daí Bate na caixa Bate na caixa Bate no pé dela Bate no pé dela E aí mulher E aí mulher Vai sair daí A gente precisa viajar logo Senão vai começar a spawnar Mons por aí Ai não consigo sair Ah tá Eu quero morrer Não mata os bichos Ô deixa eu pegar eu velho Deixa eu pegar o sanguinho aí Deixa eles me matar Não mata Não mata Caramba viu Me mata Não mata gente Ah eu quero morrer Ah eu vou Eles vão me matar aqui Ai Boa Boa Ah esse é o verde né É É bom saber Ô mas para Eles querem Eu quero morrer Isso que eu levei agora Alguém fez uma mágica Pra que ela lhe cair Fui eu Começou a amar no profissional Caraca que demora para ele me matar hein É mesmo né Nossa olha o tanto de energia que ele tirou de mim Que pobreza O cara não tem Não tem compaixão né mano É Mano é nem morrer velho Rapaz é nem morrer mano Não mata ele Deixa ele me matar isso Caraca gente Eu quero morrer Então só mais uma Só mais uma Vai morrer Vai morrer então Depois fala de mim Toma Vai ali Rapaz é largar de ser besta Eu to quicando ali ó Bate Ah tá Não não mata Não mata Agora deixa ele me matar Eu quero morrer Não mata gente Deixa ele me matar Tá aí Fica à vontade Eu vou pegar as moedinhas Um centavo por cada moeda Caraca Mata logo esse cara meu É mesmo né Ou morre você mata ele Tá atrapalhando aqui Matei Sou foda Tô vendo Tô vendo É agora eu sou uma princesa É agora eu sou uma princesa Não Olha a gente A mesa é a mesma que ela é a minha A mesa 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 é a minha Olha só eu Olha só eu Eu sou foda Hum vamos ver O frio tá tentando entrar Quem bate É o frio Poxa só deu pra escrever Mateu pelo menos Pegue o espado Ter dado pra colocar um S Apareceria bastante Ó no de baixo O B Ah é B Bzinho Vocês não vão no A No caso que o A é muito ruim Ah tem que pegar o mais difícil Pra durar mais Aí ó Eu vou dirigir Quem dirige Eu 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 Não o meu pai Eu eu Não deixa eu dirige Deixa eu dirige Meu pai ele sabe Caramba Atrapalhou Só do controle tá pessoal Quando eu chegar na parte do bar É Você lembra do caminho? Eu não lembro direito Tem o caminho onde tem a Basante de item Podia hackear os cões Pra na hora de chegar lá Na Vila dos Anões Ah muita coisa né meu O João rapaz acaba perdendo a graça Depois Ah mas chegar lá na Vila dos Anões Lá onde tem a lojinha E dá pra comprar um montão de anel Pra me casar com o A gente já tem que ter uma vez Eu não consegui Achar o endereço do Eu tenho muito money Vai vai Deixa que eu dirige Meu pai dirige Eu bato no dragão Ah não dá Deixa um pouco de money pra mim Agora que eu peguei Então é todo o jogo Marco tá jogando tudo aqui ó Vai ó Vai ó Eu só tenho 78 Pai gente Oh caraca Ixi peraí Droga Já entrei lá Eu fiquei desviando dos monstros pra você tá Enquanto você tá Tá obrigado Eu tava pegando dinheiro Você falou em dinheiro Aí eu peguei e vim pra trás Foi a hora que eu morri Em qual? No barco Eu te dou essa espada pra você Ah deixa eu pegar a outra vai Aí depois na próxima você pega Tá bom Se eu caso pegar Por qualquer probleminha no jogo Pra não sumir Depois eu te dou Tá Não esquenta a cabeça não Só tem que lembrar com o botão Que faz isso Esse é o problema É só você pegar alguma outra arma Tá bom Faça de tudo pra pegar a espada tá Ou pega o bastão Qual o botão tem que apertar pra você deixar o item É tem que trocar ela por alguma outra arma Quanto de money cada um tem Bom eu tô com 3.120 Olha quem quer que vai pegar money Ah não é aquele XP Deixa que eu controlo Nossa tô quase nisso Porra mãe quem foi que mexeu Não é o globo desse moleco Vamos ver o que eu tenho aqui Mágica não precisa Olha tem um flecha infinita Deixa que eu controlo o negócio Fica soltando o poderzinho Fica mais alto Não não Para 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 A gente tá no chão Peraí pega lá o dinheiro lá Pega lá O Marco vai pegar O Marco pegou Marco Vai ser esganado Claro O Marco tá pegando tudo que ele encontra Meu irmão Ah tá até parece Olha o dinheiro aí Olha Eu vou tentar desviar E acabo me levando Vai Deixa eu controlar essa bagaça agora Vai Droga De novo Vai tudo bem Para não me pegar dinheiro Opa Esquentou as pernas dela aqui Vai lá Vai lá Mago Vai Pega logo Quem é o Mago aí Acabou o Mago O Marco O Marco escolheu Aquela guerreirinha Eu vou fazer minha avó Mônica Que eu tô fazendo Fazendo o Romano Faz o facendo o Romano Mas eu não quero Porque eu tô com vergonha Viu porque eu acelerei? Tô com vergonha Aham Bichinho eu ia te pegar Vida Que era a espada Cuidado Só tinha armadilha Naquele baú Pensava que tinha Alguma coisa boa Que isso? Como é Siri? É o senhor Escorpião É o senhor Caranguejo Caranguinho Caranguejo Um rabinho pra cima É o caranguinho Isso pega mal É espião É espião Ué Eu pensei que você tava jogando um jogo de RPG Tô jogando o Sherlock Holmes No final você tá jogando o Sherlock Holmes Eu não entendi nada Nossa Marco Para com isso Pelo amor de Deus Isso aqui faz o que? Isso daí tem só uns caranguinhos Ah É todo mundo está rápido Todo mundo morreu Legal Mas só funciona em bichinho normal Esse tipo de bicho aí Eita mano Olha os meus cintos Que isso Olha os meus cintos Olha para com isso aí Então transformar Já transformou lá Pronto É o último Meus monstrinhos Anel Nossa que bosta de anel Eu penso que é um anel de fogo No final quando vou ver É o anel mais bosta de todos Mas bosta não é uma palavrão não É o que o que? É o que? É o que? É o que? Ah não E aí vai pôr o 9 ou não vai? Eu prefiro botar deixa a cena Ó Level 9 Nossa o Marco O Marco está a level 13 Põe a conta Ó eu vou pegar Não vai valer a pena Senhora Estão me ouvindo senhora Ô senhora Senhora Tchau Toma aqui ó Meu dedinho aqui ó Eee Meu dedinho Deixa eu ver alguma coisa Deixa eu perguntar uma coisa Dá pra comprar aquela cabeça ali? Deixa eu ver cadê ele? Ah Você vai aqui Eu tô comprando aqui ó É uma pessoa Uma pessoa Acabei de comprar um montão Faz uma estátua? Acabei de comprar um montão aqui pra você Vou te dar aqui no meio do jogo Olha quantos itens eu já tenho Rapaz olha o XP 63 mil 612 1212 O meu é mais alto Eu sou level 9 Eu sou level 9 Já viu as vozes legendas online? Já nesse nível aí 63 Caraca Em poucos minutos Seria da hora Seria da hora Entendeu? Da hora A gente vai trazer mais pra frente né? Pra cima Oxi É eu tô O cara quer bater numa menina Nossa O senhor nasceu ali Logo já levou Já tem minha na cara O bebê Que ele tomou pra uma menina Nossa Peguei um anel Aqui O que ele faz? Nossa Que grande bosta O que ele faz? Dinheiro aqui ó O senhor não tá pegando A gente usa flecha O ponto fraco dela é flecha É uma arpia Eu tinha flecha de fogo Que da hora Olha as minhas florzinhas Só a hora que eu reparei Que aquele carinha ali no dragão Né um cara É uma mulher É Tu reparou? Já faz tempo Nossa O senhor O meu tiro aqui tá todo Sosto Tem como derrubar ele Parece que aquela mulher Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Derrubou Olha lá Parece que tá pelada Né pai Você viu? Uhum Mas parece que tá pelada Né? É A única coisa que tem É a misa de cima Nossa Peguei ainda Olha Ataquei Nossa Certeira Do meu Hein Pera Vou mijar Vou mijar Pera Vou mijar Lá Rapidinho Já volto Vou mijar Tá Gente O meu O meu O maio Vai Mexer Bom galera Voltamos aqui A gente tem que dar um pausa aqui pro almoço Na verdade pro café da tarde É o café da manhã Não O café da tarde É o café da tarde Então a gente meio que demorou um pouquinho aqui Mas já voltamos Então a gente teve que dar um corte Deixa eu dar o ex Aqui Nós vamos dar o ex Né? Deixa eu ir Nossa Ele é violento Hein? Pera aí Eu também sou Nossa Tô vendo o alto ainda É o que ele faz quando Tem uma parte aí que ele faz isso daí com a gente Aí eu tô fazendo mesmo Nossa Tá sendo violento pra ele também Bora meu Solta isso aí Vai Você solta Um negócio Que eu solto o gelo Assim é até fácil né galera Vem quando ele me invocou Porra não Porra Porra O Mike não consegue pegar nenhum kit Eu vou matar um hello kit aqui Eu acho que ele é tudo a hello kit Ei meu Matou o bicho Nossa já chegamos na terra Sou eu não Eu não sei a uma Eu posso limpar então Eu só ouvi a minha 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 Nossa pera aí Deixa ele levantar Vou dar um especial aqui ó Que mó da hora Ó Aí Aí Nossa Nossa Olha o ex Ali Girando ele Aí Fizou peso Ai 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 Ele é Ele é Adolfatari Tchau lá Ele fica do lado do meu pai Finishing Aparece o irmão dele Interrompendo a Finishing A transmissão A conversa Olha o irmão dele é mais violento Que o irmão próprio Não Ele Eu sou o mesmo ex Só que várias vezes na mesma pessoa O irmão dele é do bem né É Pelo que eu sei Tipo o gêmeos é Tem um do mal e um do bem É O do bem é o mais legal O do mal é o mais chato É Olha o mapa Vamos ver que tem nesse mapa Vamos no A Vamos no A No B No A Eu quero pegar Eu quero pegar Aquela espada lá Espera aí Não Espada acho que aqui Forest Of the spear É no B É aqui É no A Tá bom Não é no A Eu acho que é É aqui mesmo Olha parece uma mão Faz duas mãos Ali Aqui ó Faz duas mãos Parece um sanduíche Legal É um sanduíche Ó Seguinte ó Vamos pra cima Aqui gente ó Aqui ó Não consigo Faz só uma que pega né Para entrar né Aham Pronto Minha e três Faz a espada É Adoro fazer isso Não dá nada mesmo Pra que Continuar É minha espada Dá pra mim a espada Dá pra mim Dá pra mim Opa É minha espada Dá pra mim Dá pra mim A espada é minha A espada é minha É do Matheus É do Matheus Não vou só pegar Na próxima Não Não O próximo é minha E eu Eu não vou pegar a espada não Eu vou pegar depois Após Pegar uma nova espada aí Pô Chato é você Eu pensei que era de fogo Eu vou pegar a Giano Quando eu tiver Eu vou pegar a Giano Tá Bele? Não Ó tem item aqui Eu acho Ah não tem não Bora Bora Porque tem uma parte aí Que tem um item Não tem Bora Bora Ó Precisa usar a minha Ó Somos as três meninas Mais bonitas Ó não é por aqui não É meninas gêmeas Ah é Meninas gêmeas Caralho Mano Turma ali Mano Ela passou Tá Mas depois a gente vai Ah Achei que ia travar Vamos Paralho Tome cuidado Não Pegar Não Meu pai ele sabe É Pegar Deixa eu pegar Deixa eu pegar Meu pai ele sabe Fazer Ó Ó Eu vou pegar Ó Pega esse negócio aí Ah não dá Não dá velho Deixa eu ver se eu consigo pegar Mano Eu ia tentar pegar ela Pra ver se eu conseguia Alagar Mano Você é doido Não Você é de lugar Quase Papai dá a tela aqui ó Obrigado Seu chaco Dá a tela aqui gente Tem aqui Pai não posso Não posso pegar Outra posso pegar Outra Posso pegar Outra Não dá ó Vem 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 Pra cá Posso pegar Outra Na próxima Pegou já Ó Pai eu vou te pegar Na próxima Vou pegar Na próxima É o teu pai Tá bom Tá bom Por que você morre É Por causa Que dá Espada Não é Enfectada Não é Enfectada Ela é Amoldizada Pra tirar Maldição Tem que ficar Dando Oop até Até ela sair E essa espada É muito boa Que ela atira Muito né Imagina no mestre Como ela vai ser Ai gente Lembrando que Depois desse jogo A gente vai fazer Um outro episódio É Do O E depois Vamos fazer O Não Espera Pera aí Aí o que O canal É meu Tem que falar Depois a gente Vai fazer O Do Que Nigue Tis O Vá Quem Tá mandando Você Falar Eu vou Tiro Vou Vou Tirar O Microfone Pode Falar O Não Agora Falar 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 Caraca Como é que Deu Isso aqui Ah Tá Vou Pegar O Tem Não Era mais Pra lá Não Vou Pegar Tá Pera Vou Pegar Tá Ali Embaixo Mas Tem Mais Uma Nossa É Ponto Zão Cara Olha que Robão Mano Vou Pegar Eu Vou Pegar Espadas Antes Vou Pegar Tá Vou Pegar Os Espadas O Negócio Não Tá Batendo Nossa Deixa Pegar Deixa Pegar Ele É Só Ponto Caraca Vou Pegar Espada Mais Eu Acho Que Eu Já Sei O Que É Pera Aí Dá Um Tempinho Aí Não Tira Do Pausa Mas Pongado Você Vai Hackear Seu XP Né Não Pra Liberar A Espada Eu Tô 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 Eu Nunca Procurei Ver Se Era Isso Mesmo Vamos Ver Sim É Vamos Continuar Vamos Ganhar Mais Eu Acho Que Assim Tem Que Matar O Jogo É Tu Eu Tu Não Mil Dez Mil Bom Tentos Quatorze Então Vamos Vou Colocar Só Cinco Aqui Vamos Ver Opa Tchau Eu Dez Resultado Não Mas Espera Primeiro Não Mata Tudo Não Porque Vai Que Algum Traga Nunca Você Sabe Deixa Meu Pai Matar Os Bicho Aí Vou Pegar Espad Entendeu Vai Também Levar Também Vai Levar Poxa Tô Detendo Matar Né Tô Matando Eles Olha Outra Espada Aí Pegou Peguei Mas Tem Que Selecionar Ela É De Fogo Nossa Podia Ter Pegou Ela Peraí 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 Um 10 É 106 106 114 Tira Tira Esse 5 Aí Coloca Zero Tá Falando De Você É Você Mesmo Não, eu já tentei uma vez aqui, ó. Não consegui. A mesma coisa, ó. 106.014. Só se tá no... Peraí. Só se for no 4 bytes, tenta no 4. Vou deixar no 2. Vamos ver. Quase, já? Nossa. Tá me deixando que eu subiando aí que ficou viva. Cadê? Caraca! Acabou? Tem que ir embora pra cá, ó. Acho, hein. Ô, gente. Eu ia esperar a Giena. Opa, e a sua espada? Ela se transformou. Não. Tu trocou? É a outra. Ah, tá. Eu sei que tu... Ela se tinha transformado. Deixa eu pegar. Não sei, não. Desculpa. Mas eu também precisava. Mas não precisava mais. Tá, é. Desce aqui embaixo, ó. Tem uma passagem de... Olha aqui. Não, é do outro lado. O meu líquido aqui menor. Daora, velho. Isso é verjíssimo, velho. Espera aí. Vem aqui. Vem aqui, vem aqui Vem aqui pai Vem cá pai O outro entrou lá Sem querer Mas aqui também é meio... Né? Ó, mais um anel agora Nossa Ah, meu potinho que eu tinha Peraí Eu vou pegar a espada de choque, hein? Isso aí Meu pai pega a outra lá que eu acho Ah não, ele já pegou Essa daí que ele tá usando Aí eu pego a espada do choque É outra Quanto cento e quinze? Aí talvez você pegue a de gerua Não dá Não tem jeito então, deixa assim mesmo Se desse pra transferir meu Eu transferir o meu pra você, né? Até transferir Vem como assim? Vem como jogar a espada Vem como tu vai jogar a espada Eu não tô falando de espada, eu tô falando de XP Se eu pudesse transferir Se eu pudesse transferir meu XP pro meu pai Se eu pudesse transferir meu XP pro meu pai Não tem aquele carinha lá que usa o martelo Como arma? Quem? Aquele carinha lá que tem aquele escudo E quando aperta com os dois botões assim Aí ele logo joga o escudo pra cima Então ele faz com que os monstros que saem do chão Vem que voltem Voltem Caramba meu! Desculpa, eu peguei sem querer Pensei que era do baú Vou pegar algum item Dá a espada aqui caramba Eu não sei onde jogar ela Eu vou ver se eu consigo encontrar uma espada E jogar essa daqui Jogue então Eu vou dar reset Eu não sei jogar ela Quem mandou você fazer isso, hein? Você ficou desesperado tentando pegar ela Por que você fez isso? Eu tava tentando pegar a espada de volta Acho que eu não dava pra pegar ela Já não falamos sobre isso daí? Olha, estragou tudo a gravação Ó Hoje ela chegou mais 5 minutos E depois vai parar tudo aqui, tá? Só por conta disso daí Por que? Foi pra cagada que o seu amor fez E estragou a gravação também Eu ia pegar o anel Só que aí o meu pai pegou Eu pensei que eu ia poder pegar Não, eu tava tentando Me livrar do anel E pegar a espada Você pega e se aproveita Eu fui pegar o anel Eu acho que eu queria pegar aquele anel lá Não é gosto da sua espada Já não gosto de jogar essa porcaria Com o videogame Ainda você faz uma besteira dessa? Não Eu tento me livrar do anel Da espada Ai Eu tô bom nesse jogo Tá bom Tá bom Possa Que tempo você tá bom Mano, vai dar tempo de transformar a espada Por conta da cagada que o Mateus fez aí Ai Ai Que estolagem ainda Meu sonho Ai Desgraça Os bichinhos ainda me morrem Tem que soltar a magia atrás dele Vai solta Eu É Caraca Caraca pai Para que é tanto gelo? Male 15 Cara se gelou ali ó O gelou Ponto faz Se eu pudesse eu pegava esse anel Ah O problema é que não trocou pela minha espada Que? Não, eu queria pegar aquele anel lá pra ver se minha espada ia ser dropada Pra mim não poder te resolver a espada Peraí, quem é o que tá mais com o XT aqui? É quem? É eu Você Eu sou Aníbal 14 Aníbal 14 Não, mas eu não tô falando de nível Eu tô falando Moça Nossa, eu gosto pra comprar isso daqui, ó Eu quero um XBug Eu quero um XT 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 Eu falei, eu ia falar tudo assim aqui Bora, vai E aí, moça Vai logo, vai Vai logo O engraçado é que eles usam a mãozinha Como é que tu visse com o vizinho? Não é, mano Por que pegou esse fada? Moço Caraca, cala a boca É que eu não sei Eu tô falando com tu Porra Você já escreveu o vídeo Mas que não sabe nem o que tá falando Só nem você Mas vocês tão estragando mesmo o vídeo Vai mesmo Vocês tão estragando mesmo o vídeo Eu falei que não vai ficar falando toda hora Porra, parece que gosta de se aparecer, meu Tive que parar Cortar o microfone Pra você parar de falar Tentar pegar esse fada Tá vendo? Porque eu não gravo com ninguém aqui Por conta disso Não, eu não vou gravar com vocês aqui Pode esquecer Essa é a última vez que vocês tão jogando E aproveitem bastante É sério É sério, muito sério Não vou jogar mais aqui comigo não Essa é a última vez E aproveitem bem Tá? Ó, um pega minha espada Eu já não gosto de jogar videogame Aí o outro pega Não estraga o meu jogo Pegando minha espada Fui tentar pegar O outro foi apavorado em cima Tentando pegar a espada Não foi sem querer não Você foi apavorado em cima Tentando pegar É que eu fui pegar o anel Não Aí eu tentando pegar a espada de volta Ele foi lá e pegou a espada Apavorado pegando E conseguiu pegar a espada de mim Mas se eu pudesse eu dropava a espada de volta Dá uma espada Ainda me estraga Me faz eu mesmo estragar A minha própria gravação Dando um bloco em você Porra Olha, olha que isso foi combinado Não tem cochilo da minha então Não, eu vou parar Eu não vou nem chegar no final Eu já vou parar Porque eu vou lá embaixo Para fazer meu serviço Devia ter trabalhado lá Eu tinha ganhado muito mais Mesmo que eu me molhasse Tentando pegar a espada Passa a vontade dos outros Olha o que acontece Dá para ela Não ajuda mais ninguém não Chega Eu não estou conseguindo Vai ligar, vai Toca ali, toca ali Toca ali Vê se dá Vai aí Toca o que? Vou tentar pegar esse sabo aqui Ah, não vai É, tem que ser algum item Que eu possa pegar Ah A do que? Eu só acho que dá para a dobra espada Sim, não é? Tá E faz silêncio, tá? Uhum Eu não sei se ele está gravando O áudio nessa parte Ou não fica o troco Porque eu acho que não grava Não é igual o... O outro lá Se vier algum item Eu vou trocar pela minha espada Por essa espada Por essa espada aqui Olha Aí, aí Pega, pai Pega Aí, viu? Eu falei? Pronto Te devolvi a espada Você gostou, pai? Eu acho que você vai ter que estar com a espada na mão para... Meu pai foi tentar se achar o que está usando Eu falei que não vai conseguir pegar a espada Eu ia conseguir não Eu tive que pegar o negócio lá Aí, pai Se vier alguma outra espada igual a essa daí Eu posso pegar E tentar dominar ela Eu vou pegar o negócio lá Ajuda o meu pai, que ele tá morrendo ali. Ah, o pai, eu descobri quem consegue dominar essa espada fácil. Sabe quem? O portal lá. É, aquele cara lá. Mas se você pegar ele, perde todos os itens aqui. É. Eu não vou pegar ele, só que, tipo, se você pudesse, mas você quer entrar com a espada, né? Ou é só você morrer? Com ela demora muito pra acordar. Peguei lá, pai. Porque ela é muito fraca. Peguei não. Ela tem que ter uma corda de boa XP pra poder acordar a espada. Esse é o seu segredo. Acordar? Como assim acordar? Matheus, é mais encarnado. O cara tá dormindo, ó, Matheus. O cara tá dormindo, ó, Matheus. O cara mesmo, meu papel pegou o olho, eu falei, pegou os folgados. Guloso. Eu falo assim, para a telurgia, o Matheus, eu falei, pegou, guloso. Você também pegou tudo que você vê na frente? Nossa, fui lá ver se tinha um baú, olha, acabei entrando. E aí, eu falo assim, pegou tudo que você vê na frente. Olha, descobriu o jeito de passar pelo foguinho. Ah, não, não dá. Aqui, ó. Ah, eu ia pegar. Gente, vem cá, tem uma bolinha aqui. Vem cá, gente, tem um baú aqui. Nossa, eu peguei um ovo aqui. Quem quiser pode pegar o anel ali, ó. Eu acabei de pegar um ovo aqui. Não quero. Ah, gente, eu sei o que eu posso fazer com esse ovo. Invocar um monstrim. Meu amigo parceiro. Inimigo, ah, olha a fadinha aqui. Nossa, que fada mais feia. Hum, não, 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 não. Nossa, tem um montão de jeito pro bicho eu atacar ali e ele vai me escolher. Ai, não, ovo. Quem quiser pode pegar o anel ali, ó. Tem um anel ali. Ah, não dá. Tem um anel ali, ó, não, 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 não. Olha o machado. Ah, peraí, deixa o Marco pegar. Pode pegar? Não. Pega a bomba ali. Pega aqui, ó. Não dá. Tá cheio. Deixa eu pegar aqui. Ah, não dá. Safado, já ia pegar meu ovo, né? Aqui ainda fala de mim. Já quase pegou meu ovo aqui. Não dá pra pegar mais a fé, né? Claro que dá. Ele troca e você vai pra acabar trocando um item pelo ovo. Melhor item que... Se você tiver que pegar um item melhor que o outro, aí ele é trocado pelo item pior que o item que você pegou. Eu tenho mil e pouco de imônio. Jogar no Michael ali, ó. Mentira. Peraí, abre essa caixa gigante aqui, ó. Fazer o que? Tá aqui a chave. A chave dá pra hackear. Ah, é mesmo, né? Marca zero agora. Aqui, ó, uma chave ali. Peraí. Vou lá mijar. Vou lá mijar. Vou mijar. Ué, pra que você pegadou? Ah, essa... Era só você levantar o baú, ele abrir. Por que você gastou, chave à toa? Eu não gastei, não. Gastou sim, ó. Agora você tá com uma de novo. Você tinha uma já. Você abriu aquele baúzinho lá. Caramba. Ah, não, não gastou não. Fui eu que gastei pra abrir naquele baúzão. Devia ter esperado. Pronto. Nossa. Pensei que eu era verdinho ali. Ó, pai, seu amigo. Pode que tu pegue. Pegar, pode? Pode. Pode. Não dá. Tá cheio. Tenta usar algum item. Isso daí você... Isso daí é infinito. Aí eu uso essa faquinha. Pronto, agora pode. Aí. Agora o Marca tem dois anéis. Mó da hora o jeito que ela usa menininha e segura a espada, né? A menina que o Marca tá usando. Mó da hora o jeito que ela usa. Ela usa tipo com a espada pra trás, em vez de ser pra frente. Como se fosse praticamente uma ninja. Você peidou? Não, seu povo. Não peideu? O pai, eu batei duas aqui. Não foi. 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 Rapaz, você tem esse especial aí. Já tá infinito esse especial aí. Será que ele leva? Leva. Vai levar um joelhinho. Pequizinho, violar a cabeça. Saco? Vamos ver, dá um foguinho pra ele. Não, 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 não. Vamos ver, dá um foguinho pra ele. M moho, né? Amar! Hora! Ah! 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 Não, 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 não. Ah, eu devia ter deixado o negócio pro meu pai. Meu pai precisa de vida. Proteger meu pai. Vou soltar meu maçacote aqui, ó. Ó meu bichinho ali, ó, que tá ajudando. Cuidado que meu bichinho ali, ele só tá ajudando. Não, meu baçacote. Tchau, tchau, tchau! Tia! 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 Ah, gente, a fraqueza dele é gelo. Tia! 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 Tia mais! Oh! Oh, ele já está cá! Desculpa! Nós dois Agora sua vez Agora a minha O Maik não vai atacar Agora a sua Ah, foi mal Vai Agora a sua vai duas De novo, agora a minha O Maik nem está atacando Agora eu vou duas Vai, vai, vai Nossa, ainda deu o olho Não, o olho Nem qual, pai Espera Eu acho que aqui é para ir na sala Espera aí Na casinha deles Pelo que eu lembro Aqui é para ir na sala Aqui é para Ali em cima era para equipar Para equipar? É, para comprar os negócios Você perdeu Ah, lá na loja dos carinhas lá Oh, era para mim Ah, esqueci Pensei que tu tinha comprado Ah, pai, olha Mais uma achada Ah, eu estou usando 4 Bates Ah, eu estou usando 4 Bates Será que vai achar? Oi, Marta Tudo bem? Oi Oi Eu gostei E aí, você está tudo bem? E aí, você está tudo bem? Você está tudo bem aí? E aí, você está tudo bem? Ah, eu estou com a minha E aí, você está tudo bem? Ah, eu estou com a minha Ah, deixa eu pegar. Mas eu não peguei. Vou tentar gastar essa chave. Olha o sangue ali. Vamos ver alguma coisa aqui, ó. Ah, ó. Mudou, ó. Mudou. Ali, ó. A chave mudou, ó. Três. Então é o seguinte. Desde que eu abro... Por que você tá marcando 101 aqui? Eu acho que eu devo ter pegado uma chave. Aí marcou três. Então eu acho que é aquele. Mas ó, tem um número três aqui embaixo. Só deve ser esse. Só deve... Ah, você pegou mais uma? É, eu acho que sim. Aham. É, é isso mesmo. Zero E, B, cinco, zero. Oito, oito, é ele mesmo. Não, são dois outros. Então eu tiro aqueles outros ali, ó. Falta em cima também. Coloca o nome de chave. Calma. Chave. Ele não vai mudar assim de repente, né? Bota a nove e depois trava. Depois ele voltou para o número três? Não, é por causa que ele não vai aparecer. De repente bota a nove e depois trava. Aí depois abre um bolo. Não, trava, pai. Tem que travar. Não, era mais alguma coisa aí. Peraí. Não, era mais alguma coisa aí. Não, era mais alguma coisa. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Nossa, era só foto Eu pensei que era ouro Sim, sim 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 Ah, tem quem aqui Sim Ali primeiro e depois lá Aqui ó gente, na porta ali Vai marca ali ó, de apoio Vai pa ele na porta Já começamos com todos os albeões Ah, que merda pai, olha o que você fez Nossa pai, a gente podia ter comprado mó coisa com os albeões, aí você pega, faz isso de proposta só pra gente não comprar Mãe, fica quieto Mãe, fica quieto Só tenho Só tenho, eu sou o que mais tem money aqui ó Mil e pouco 1951 de money aqui já Vai Marcos Vai Marcos Deixei meu pai na mão não, porque é meu pai né Fica quieto Ó pai, olha o buraco agora ó Isso Ele pega primeiro Pera aí, deixa eu pegar minha espada Minha espada, pera aí Pera aí Vou pegar Vou pegar Vou pegar Vou pegar a espada Vou pegar a espada que vinha aqui Pera aí Pera aí Pera aí Não assim não pai Vou pegar Deixa eu pegar, você já tem a de fogo Deixa eu pegar ó Deixa eu pegar ó É eu Pronta Ó pai Isso aqui é pai? Ó agora eu tenho essa aqui Peguei a espada Peguei a espada Pera, achei que eu peguei mano Isso aí mata hein Onde é? Eu sei Cadê a minha espada? Vai, coloca ela na sessão Como assim na sessão? Olha ele aí Aí Não Olha ó Olha ó Tu não tá com a espada, fui eu que peguei Não, como assim eu peguei a espada mano? Quem é a sessão de capa branca aí? É eu É o Maicon Por aqui Ele pensou que tinha pegado a espada preta ali ó A negra Foi eu matando os que pegou Se segurou Se segurou Pegava tudo aqui Você tem a espada de fogo? Que eu não posso ter Eu falei Eu só tenho as duas Eu falei pra você que eu ia pegar a próxima Eu só tenho as duas Eu vou pegar a próxima Tá bom A gente vai jogar também o que ninguém precisou Depois desse Eu sei Eu vou pegar a outra espada tá? Tá bom? Tá bom? Ó que tal assim ó Eu vou pegar a outra espada e depois vai jogar Não eu vou pegar Você pega a espada Aí você pega essa espada aqui que eu tô Não aqui Mark você vai fazer isso aqui ó Ainda mais que eu vou precisar de um outro cara que tem essa espada Eu vou pegar a espada Eu vou pegar a espada Eu vou pegar a espada porque você tem 15 espadas Você não entendeu nada Eu só tenho duas Mas você tem 15 que eu Você tem 15 e eu só Dois Eu não tenho três Eu só tenho duas Então vem ver o negócio Vai pai Vamos logo Daí pai Daí Daí Você viu? Não Vamos ir pai Ó No esquema tá? De novo mano Fica ó Eu fico no lado direito e eu quero pra lado esquerdo Caraca eu fiquei peidando seu moleque Caralho Saco É aqui que nós vamos dropar a espada viu gente Eu vou pegar tá? Eu vou pegar A gente tem que fazer o que aqui? Nossa na hora de pegar o item aqui tá difícil hein Eita Eita Como é que a gente vai fazer isso? Vem logo Ah minha se transformou que da hora Yes Ah minha se transformou que da hora Aê Pô Era meu A minha se transformou pai Olha ali Pera aí Qual que é a sua? A minha é aquela ali ó Oh Estou segurando Ah tá Já se transformou acho que tinha que ler a placa Não Trezentos e dois mil ó Estão com 288 mil Tá vendo? A partir de 300 mil de XP que as partes se transformam Então deixa Então deixa Deixa o meu pai ficar matando os bichos aí pra Ah O bichão Vou jurar Ah sua transformou Não Ah tá Eu tirei Não Não É um esquema hein Ó É ali ó É aqui ó Pera aí Pera aí Ninguém faz nada Ah conseguiu Caraca meu Não Fale que não Não Pra fazer ninguém falar Não Você não tá fazendo nada! Não mata! Deixa o meu pai matar eles! Não usa magia não parque, senão você não ganha antes de tempo! Ganha! Ganha nada! Ganha lá! Não tá ganhando! Ganha! 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 Ó uma espada ali ó! Pode pegar pai? Pera aí! Gasta alguma coisa aí! Tipo aquele anel ali! Deixa... é do meu pai! Podia ter deixado eu pegar, mano! Queria! Não quero uma espada não! Vou pegar uma espada! Eu tenho uma espada comum, eu te dou a minha! Não, não! Fica alguém lá no canto! Não tem mais! Só três, cala a boca! Fala! Falta só! Falta pouquinho! Falta algum... Alguns mil! Eu já faço 300 mil! E aí eu vou pra espada! Deixa o meu pai bater nos bichos, tá? Acima de 300 mil! De x-petagem! É? Não esqueçam! Não! No ar! Pô! É cross the stone... ... ... ... Ah! A partir do fogo, né? Quem tem a espada do gelo aí? Eu! Ninguém! Eu vou pegar! Vou pegar! Eu vou pegar! Acho que aqui deve ter... Ó! Aqui embaixo tem a espada do gelo, quer ver? Pera aí! Não, 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 não! Não avança! Não avança! Não! É difícil, hein? Pô! Fala a mesma coisa pra falar! Pera aí! Deixa eu abrir o baú! Eu não vou pegar não! Eu não vou pegar! Caraca! Viu? Ah! Era eu! O que foi? Tá aqui em raiva, cara! Eu queria gastar a chave pra me enumerar ali! Eu peguei! Falei que pegou! Por que é tão teimoso, hein? Então! Mas eu gastei a chave! Não foi! Eu não sei a chave por baixo! Cadê a espada? Cadê? Quem pegou? O Michael pegou! Ei, Michael! Era pra eu ter pegado! A espada era pra mim! Por causa que eu não tenho nenhuma aqui com poder! O Michael tem! Você tem! Você tem a espada! Deixa eu matar os bichos! Era eu! O Michael é mofogado! Ele pega tudo! Não deixa ninguém pegar nada! Você pegou também? Deixa eu matar o bicho! Deixa o meu pai matar! Eu não tenho nenhuma espada com poder! Eu vou desconectar o controle do Michael rapidinho aí! Tá! Eu não tenho nenhuma espada com poder! O Michael tem! O Michael é mofogado! Fica pegando tudo! Não é? Abre o baú! Aquela marcação que eu fiz tá errada! Fazer assim porque... É meio... Galera, um no Q2 arriscando, viu? Acho que não ganha XP não, pai! Ganha! Eu tô vendo marcar lá! Ué? Tá piscando o meu aqui, ó! Eu acho que a sua espada transformou! Vê se transformou! Ah, foi! Exato! Bora! Essa daí? É essa? Não sei! Ah não, não é! Ah, é essa daí! Coloca! Agora bate! Por que não tá indo? Tem que ter mais XP! Acho que essa daí é 400, viu? Eu tentarei essa placa aí, ó! Vai que vai! Exato! Exato! Não! 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 Deixa eu abrir! Deixa eu abrir! Cuidado! Ó! Espada... Escudo de fogo! Vou pegar, deixa eu pegar! Toma meus escudos! Você já pegou? Peguei! Então vambora! Não dá, mano! Você só usa o fogo! espada se ataca você ataca e defende ao mesmo tempo é mó da hora esse 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 jeito que ela segura a espada né pai mó da hora ele estuda como se fosse uma ninja é eu também eu sei eu também seguro eu sou o gelo, acabei de usar eu sou o gelo, eu sou o gelo, como eu sou o gelo, deixa eu matar deixa eu matar, deixa eu matar Matheus eu sou o gelo velho eu sou o gelo, eu sou o gelo o negócio é com o Michael só vai 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 vai, vamos usar o poder do violão e vai vai additional mano esses vieram de atacar vai falar eu eu vou atacar o Matheus deixa ele eu também quero ganhar XP aqui vaiаньame pai pode deixar que eu me venha com os bichos vai vai! vai, vai! ...taca ele que eu defendo Doncs! Matheus, para. Eu deveria ter usado um mestre. Eu ia curtir ao mestre. Matheus, eu preciso de XP. Pega logo o negócio aí. Ah, foi mal. Eu bati sem querer. Eu fui pegar. Uma da hora essa minha espada. Ela se transformou só de eu chegar em 300 mil. Eu sou o que tem mais XP. Eu sou o que mais tem XP aqui. Não estou fazendo nada, rapaz. Deixa eu matar um bicho, meu. Esqueci. Isso, viu? Pega ali o bastão. Não, não pega nada, não. Ó, se escolhesse o de baixo, ia vir o gelo. O monstro do gelo. Como eu lembro de cima, foi o monstro do fogo. Entendeu? Então, se escolhesse o de baixo, ia vir a espada de fogo. Posso falar? Uhum. Tá, vou tentar falar. Seguinte, pra... Vocês só escolhem o monstro correspondente à arma que você tem. Esse é o esquema aqui. Bora, bora, vamos. Não. Não perdi tempo, não. Mas eu gasto algumas coisas fora. Tem como jogar sua espada original que você usa fora? Você tá com 148 mil de XP. Se eu pudesse... É, não dá, não dá. Deixa eu abrir. Eu abri. Eu abri. Eu abri, do jeito. Não, não, não. Caramba. Ô, ô, meu. Pô, difícil, hein. Ele pegou, meu. Eu peguei. Molosco. Meu pai que pegou. Outro. Não, foi outro. Não faz. É o Matheus que pegou. Nossa. Mas dá pra ver aqui, ó. Ah, vê se já foi lá. Ah, então qualquer um que pegar, entendi. Então, por isso. Qualquer um pode pegar. Quando ele pegou a chave, né? É. Então a chave vale pra todo mundo. Precisa que era pra... Pra cada um. Porque, ó, como tá embaixo do meu... Deixa eu pegar uma chave. Se vier mais para aqui, eu vou pegar, hein. Caraca, Matheus, pega tudo. Opa, pelo menos com um anel. Opa, pelo menos com um anel. Será que eu vou pegar um anel? Por ninguém aí, me perguntei. Nossa, cara, chega de ver lá os caras. Os caras estão cansados. Eu quero XP. Vê se já transformou já em espada. Então ninguém ataca, tá fugindo. Pegar o coiso aqui. Matelinho. zuram! Pera aí, pera aí, não vai. Deve ter alguma coisa por aqui ó, vem cá. Não, não tem. Beleza, tô tranquilo, não pode associated with. offenses 복o aí! Sony podcast novo Kael! ... 관�ite congela, quer ver? Sony podcast novo Kael! Ai ai! Oh, sony podcast novo. Pera aí, rapidão! Que isso, que da hora Que da hora, mano Vem, gente Nossa Parece que tem uma parte que ele não censura Ou é só a capa de trás, né Vem, pai Meu pai tá tentando se matar Nossa, é todo Aqui, aqui Aqui, ó Não, já estamos em boa quantidade Ah, é Vai Já pensou se aqui fosse o último Aí tinha que você pisasse ali Ah, mas baixaram, galera Peraí Peraí, deixa eu parar de piscar agora, sim Já marcou ali? Ó, já tá marcando ali Oba Nossa, só tinha aqueles dois ali marcando, mano Que sorte Que lindo Ó Bom, tem dois marcando, né Acho que é melhor descer os dois Peraí, cara Vou amediar Tá, vou ameiar rapidinho Não me face, hein 27 5 Passez mesmo Maravilha Isso aí Achamos mais um item Pra aqui ó Vamos dar mais uma pausa Eu achei que você tocou escada Saca? Ia pegar aquela ali Ia tocar aquela lá pela sua Ia pegar aquela espada lá E tocar pela do Mike Ia pegar com o Mike E ia trocar ela pela dele Vem cá pai Ó gente, vem cá Ó, mas deixa eu bater no bicho Caraca Ah, tá bom Eu bati sem querer Vem Mike Olha como vocês é uma negação, viu Tem que se negar a jogar Ué, vocês vão jogar mais comigo não, viu Primeira e última vez Primeira e última Nossa, eu ia falar que eu fui o único A não levar dano ali E eu acabei levando Será que aqui é alavanca? Ah, alavanca Para pai Eu vou puxar a alavanca aqui Vem cá gente Tem coisa mais pra cá Vem mais Vem mais O que você tá fazendo? Loga Até amanhã ele chega aqui Pronto You all later You all later Aí ele chegou Aqui, aqui, aqui Não, não, não Aí é pra sair daqui Tem meu ataque aqui Pra que você quer se matar? Quero que eu coloquei de novo Pra eu poder Pra eu não morrer Oxa, o que é isso? Essa foi o que é isso? Fica aqui, ó Sobe em cima da placa de pressura Deixa eu matar eles, por favor, tá? Mas sobe em cima da pressura de plate Vem mais Vai mais Eu no meio É aquela gama virgem, né? Que eu não esqueço Depois a gente vai fazer O que ninguém te desafiou Só que não Vai, cara E a gente vai fazer E a gente vai fazer O Super Smash Bros. Neles Nossa, a armadilha da pesada É minha vida, hein? Deixa eu não quero pegar não Pega alguém aí, vai Ó, mas minha espada Tá difícil de De voltar ao normal, hein? Vai, moleque Vem Caraca Eu não tenho nenhuma espada de magia Acredito? Fala até agora Qual que você tem? Tenho não Só tenho essa daí É uma espada super forte aí Ela não é tão forte assim Ela é uma espada mágica Bate nela com Com ela nos Gróglis Gróglis Gróglis? Como é que é o nome lá? Loblins Loblins Pra você ver se não pega Loblins Atordou a ele Vem aqui, ó Não atordou a nada Fala que sim Vai não Ó, aí não vai Aqui, ó Tá, vai que vai Vai que cola, né? É, vai que cola Aqui, ó Ih, peraí Olha lá, mas já Aqui a mão A chave, ó Agora pode abrir a bola A vontade Se voltar a jogar de novo O jovem vai continuar ali O bom é que dá pra você Ficar abrindo todos os baús Se você não abrir no começo Pra ver se o que quiser Ó, eu descobri Cada baú da hora, mano Cada entrada louco Ai, meu, ele é homem Ah, não, Maicon O Maicon pegou minha espada Me dá a espada Maicon pegou minha espada O gado, Maicon Agora você vai me dar a sua Pega aquele martelinho ali, ó Não Ô, pai O Maicon pegou minha espada Agora ele vai ter que me devolver Se ele me devolver Eu vou fazer ele pegar algum item Não Não vai, não vai, não Ô, pai Ele vai me devolver minha espada? É, é só jogo Ô, pai Bora Ele vai me devolver a espada dele Pega aquele lécolar ali, ó Quem? O Maicon Como é, mano? Deixa eu ver se tem Eu tô matando os bichos Que vai ser o pé Ou soltar Ou só uma sarra Essa não Pô, eu quero dizer Ih, acho que a espada não vai não Viu, meu Espada é muito amaldiçoada Não dá Peraí, eu vou tentar abrir aquele baú ali Pra ver se ele vem Alguma coisa que dê pra outro É trocar Peraí, pai Peraí A gente tem espada boa, pai Eu quero abrir esse baú aqui, ó Hoje tem espada boa Pai, você sai Ih, pai Ih Você vai esperar ou não? Caramba Hoje tem espada boa De novo Pega Vem pra cá, pai, ó Vem aqui, Marco, vem Olha aí, eu vou pegar Vem logo Vem, pai Caramba Caramba, pai Cuidado, hein Você vai pegar Algum item que vier aqui Você vai ali mesmo Vem, vem, vem Não voltou pra espada não Que foi Quem não deu pra pegar você Eu não deu pra pegar Ah, tem um caminho O Matrão conseguiu pegar não, pai O Marco vai me dar a dele Não Gente, vamos parar de reclamar Quero pra ele pegar Me devolver Isso é uma espada É um jogo Mas é a minha espada Mas foi a minha A espada é a minha Eu peguei Foi tu que pegou Mas estava comigo Aí você acabou pegando Por causa que eu fui Acabar pegando um item Errado Olha, você achou Minha energia Você viu o que você fez? Aham, não sei É infinito isso daí que você tem? Não Ah, que pena Tinha que deixar infinito, ouviu? Peguei essa porção Que raiva Eu tenho alguma coisa boa Acho que eu tenho alguma coisa boa Acho que eu tenho igual É chato Ah, não tira nada Mano, pra aí, meu Que saco Eu tenho espalhagem Eu botei Você também tá me batendo? Você viu que eu estou magia Você também solta Mas eu não solta magia Eu só solto o personagem Eu tenho uma espalhagem 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 O que é isso? Ah, meu Deus, meu pai. Então, chegou até aqui e vamos cantar. Falei? Ah, foi meu pai. Ah, pega aqui, ó, pai, vida, ó. Ah, Michael. Tem que ser o Michael. Michael vai me devolver minha espada. Ó, pai, ele vai me devolver a espada, senão eu vou ficar aí bem clicando com ele. Se ele pega alguma outra espada... Mas deu a espada para isso, não deu pra pegar. Ele não deu pra pegar. Meu Deus, Vi. Por favor, deixa eu matar os bichos. Era a minha espada, eu tinha pegado um com ele. Não dava pra pegar, Vi. Dava sim pra me pegar, só que eu acabei pegando algum item que fez ela sair. Não, não vou tirar. Vou tirar, não vou tirar, não vou tirar. Vou tirar de forma, tá? Que você já lembrava, você esfrega. Tá. Porque a gente vai rapidinho, a gente tá tudo saindo aqui. Boa. A partir desse de fogo, então. Se sim, moleque, ficar... E aqui, ó. Ficou, a gente não dá o bebê, não. Espera só, o bebê. Eu vou ficar cheio aí, fica cheio aí, só porque pegou. Valeu, gente, vai ali. Valeu, vamos pegar aqui. Deixa isso daí pra depois. Vai, vai. Não dá pra se pegar isso daí, não vai sumir, não. Bora, para, para. Vou dar. Cuidado com as bombas. Acho que não, não vai dar pra pegar. Vai, eu não vou. Ah, eu peguei sem querer, foi lá. Ah, não, foi já tá com medo. Ih, não vai dar pra você pegar esse cara, não. É só você pegar alguma outra espada ou alguma outra espada. Não vai dar, não. É só você pegar alguma outra espada ou alguma outra espada. Não, você não... É, Maiko, é. Vê se você tem item no inventário. Eu? É, não sei o inventário. Olha aí. Ah, beleza, beleza. Dá pra... Não, fica com a... Aí. Aí, em fogo? É, você fica com a de fogo que vai... Não, você fica com a de gelo no inventário. Eu vou... Volta, coloca na de gelo. Eu vou achar de fogo que a gelo é minha. Eu acho, Matheus, que tem que bater neles de vez em quando que você está espada. Eu vou achar de gelo, é minha, gelo. Então, para de usar de fogo e coloca na de gelo. Ah, eu vou... Senão você vai acabar dropando na de gelo. Eu vou, não. Eu vou, não. Então, então muda. Coloca na de fogo, na de gelo. Eu vou dar pra fazer de fogo. Aí. Então, por isso mesmo. Para de usar de fogo. Eu não. Você vai acabar dropando de gelo. Eu tô te falando. Eu tô te falando. Você vai acabar dropando. Eu vou te dar a ruim, a ruim. Se eu te dar a... Se eu dropar a ruim, eu vou. Hoje, se eu dropar a espada, não dá pra você quebrar, não? Não, eu quero a de fogo. Então, porque eu quero a de fogo. Ah? Você não quer a de fogo? Então, mas se... Como não dá pra jogar com vocês dois, vocês foram enclamando. A tua cara tá topando a ruim, porra. Ah, não. Bota na espada de gelo. Senão você vai acabar dropando a de fogo. Tô te falando. Quer dizer, a de gelo. Mas eu não fiz, não já. Mesmo assim, eu gosto da espada. Mesmo assim, eu não sei o que é isso que é isso. Oh, olha lá, o ponto fraco dele é o choque. Ai, tá até um pouco. Olha lá, olha lá, olha lá. Tirou bastante? Eu não vi. Você também não. Ah, tirou. Cuxa logo, cuxa logo. Bota no especial de choque, pai. Então. Tô com a espada. Solta um pouquinho. Para um pouco. Você falou, solta um pouquinho. Solta só mais uma. É isso. Olha lá. Olha lá. Não, ele já tá paralisado a minha espada. Para com isso daí. Não, beijo de gelo de gancho. Olha lá, olha lá. Tia, mas eu vou ajudar você. Eu vou ajudar. Me atrapalhou. Quase tu morreu, viu? A gíria é forte, gíria. Eu morri, pai. O gíria tava carregando a minha energia. O senhor falou que ele falou que quase que eu morri. Deixa eu encher a minha energia. Ah, pô, vocês fazem isso. Eu também precisava. A minha energia tava lá embaixo. Mas tem gente que pegou mais. Mas eu tenho o suficiente. Eu peguei só duas. Eu também peguei só duas. Vai, 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 vai. Eu acho que eu peguei só uma. Vai logo. Vai, quero desligar isso daí. Já fui. Onde é que ele desenfreu? Não. Não, o quê? Não, vocês não sabem brincar. Ah, tá. Vamos nos enganar, vamos saber. Vamos tomar demais, tá louco. Tá, vamos brincar com a X. O senhor não mexe, Matheus. Eu tô rindo. É que o Matheus fica falando muito. Ai, caramba. Sai do chão. X só pra combate, que precisa. Aí, ó. Vocês não deixam bater nos bichos. Vamos pagar XP. Você é isso, viu? Tá bom, pode beber. Acho que não tem muita coisa com XP, não. Tem a ver que não tá com a conta de você bate também e colocar a espada, viu? Ah, vai, 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 não. Mas eu só li a placa lá e eu acabei liberando a minha. A minha tá aqui, ó. De boa, né, minha amor? Como é que você não consegue liberar a sua? E agora? Eu só li a placa, tipo assim, eu só dei uma lindinha lá na placa e bum, ela se transformou. Tem que ler a respeito dessas espadas aqui pra ver o que que faz pra liberar ela. Vê no YouTube. Eu tenho um poderzinho ali pra esquentar a chapa. Ficar mais carnoso. Ó, escudo, escudo, escudo. Volta. Aqui, ó. Pega aí, ó. Pega, vou pegar. Não, é meu pai. Ah lá, lá. Vai ele. Eu tô falando, meu. Fala. Ah, ele nem tem como pegar. Eu esqueci. Ele fala. Não, deixa que eu pego. Fica lá. Fica quieto. Deia ter deixado ele pegar pra ele ficar se matando ali. Ficar se matando ali. Só nós que blo... Ó, agora eu posso bloquear o fogo pra você. Ó, eu não dei o escudo, né? É bom ter um escudo no gelo e outro no fogo, sabia? É? É. Eu vou atacar também. Eu vou precisar de um ovo, né? Deixa eu matar os bichos. Ah, é esse que sim. Vou pegar então um aqui. É difícil eu matar esse negócio aí, ó. Esse fogo? Ó, eu pulei, mano. Vou caçar nesse fogo. Direto da cabeça, eu pulei, mano. Direto da cabeça. Cacinhos todos. Aqui, tá, acho. Nossa, mano, o bichinho tentando me bater aqui. Ó, ó. Outro escudo ali em fogo, ó. É o Mark tentando pegar. Deixa eu ver uma coisa, peraí. Ó, deixa eu pegar, sai daí. O Mark tem... Ah, tu ganha ponto. Ah, é o mesmo escudo. Só que tu ganha ponto quando tu pega, ao invés de ganhar coisa, tu ganha XP. Legal. Vou saber, né? Pelo menos a gente não largue esses escudos aí, já que a gente tem, né? É. Mas tem certeza, mas tem alguma coisa do fogo aí, viu? Porque só tá dando escudo assim, adoidado. O senhor me espalha dando fogo, Mark. Ih, olha os caras me cercando aqui, ó. Ei, beleza. Se você conseguir achar algum item... Eu tô do meu pai, ele é do meu pai. Deixa eu bater, né? Não fica pegando os meus, não, tá? Deixa eu matar. Não, deixa eu matar. Deixa eu matar. Não é pra vir aqui, não. Deixa eles aqui comigo. Eu preciso de liberar essa espada aqui. Essa espada nunca vai funcionar. Oi? Caso você ache um item que... Eu já falei, Michael. Você não é surdo. Não vou matar, não. Não vou matar, não. Ô, Michael. Se você achar um item que você não tem, você... Caramba, meu. Você não pode pegar, aí você pega pra poder soltar sua espada de fogo pra mim. Porque a espada que você pegou eu não tô. Mas eu não queria correr, eu não vou tampar pra mim. Nossa, de novo essa fase? Ah, esqueci. Aqui, ó. Tem uma passagem. Nossa, mano. Eu me confundi toda aqui. Mano. Aqui não. Aqui não é, não. Pera aí, eu vou usar o negócio aqui. É depois. É depois. Depois do outro afaz, eu acho. Nossa, nem assim funciona. Nem invisível, nem morrendo, você não consegue. Tem alguma coisa aqui, ó. Ó aquela parte lá do choque que você leva a choque quando tenta entrar. Pera aí. O que eu pedi isso aqui? Pegar.com. Ah, gente. Vem cá, vem cá, vem cá. Tem item aqui, ó. Quero nem subir. Ah, pai. Pega aqui os livros. Eu descobri que você ganha XP. Vou pegar. É, deixa eu pegar. Que merda. Nossa, com choque. Que merda. Isso aqui é com choque que dá pra matar nós. Aqui, ó. Uma passagem, ó. Aqui deve ter alguma algo. Aqui deve ter uma espada. Entra aí, ó. Sai, sai, mãe. Sai, mãe. Que eu pego a XP. Eu não vou matar, não. Nossa. E por que ele tá em cima de mim? Eu tô... Ele tá querendo pegar os negócios. Pra pegar os negócios, mano. Que ele não deixou. Opa, né? Meu que eu não... Tá querendo, mano. Eu vou um susto a dor. Pega lá, vai. Não pega, né? Calma aí, calma aí, calma aí. Não pega. Ah, é. Esse batom ali tentando pegar. Vem, Marco. Vem. Ali, ó. Se você achar uma espada, deixa que o Mark pega, tá, pai? Tá, pode achar. Não tem uma espada, não. Eu tô tentando brigar essa aqui, ó. Se ela pegar, eu vou pegar o... Ó, é a espada ali. Eu vou... Ah, se eu... Vou abrir. Pode abrir? Pode abrir. Pode abrir. Pode abrir. Vou pegar. Vou pegar, vou pegar. Ah, escudo. Tem escudo de quê? Escudo do gelo. Posso pegar? Pode. Vou pegar lá. Você. Mas vai rapidinho, antes que ela suma. Até o tempo também. Ei, Matheus. Eu tinha ido lá e por que você suma? Saiu de lá. Ah, é aqui, ó. Vai, Matheus. Ih, caramba. Ah, que bosta, mano. Esse gelo aí também atrapalha, velho. Só mais se tu ia morrer, eu tinha ido. Ah, vê se tem coisa aqui, ó. Tem não. O Michael também já foi pra lá. Eu não tinha, não. Nessa parte aqui tinha uma cor, tinha um baú ali com uma espada. O Michael foi na frente. Não, não tem, não. Tinha assim. Lá na frente tinha assim. O Michael foi apressado. Não tinha, não tinha. O Michael foi apressado comigo pra lá e ele perdeu a espada ali pra poder pegar dele. Não tinha. Não tinha homem ali, acho que tava pegando ali. Pega lá, vai. Poxa, quem é que tava morrendo lá lá, mais energia? Pega. Mas alguém tá morrendo lá, ó. Nossa, são difíceis pra jogar, viu? É que eu nunca... Tô muito perturbado, tá louco. Vem aqui, 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 vem aí, pai. Ah, não tem nada pra ser... Nossa. Ué. O Budo? Eu, hein. Não, né? Digo mesmo. Quem sabe a minha espada ufa aqui? Ai, droga. É mesmo, né? Vai com essa espada ufa. Peraí, esse bicho aí, ele morre com gelo? Se ele morrer, então tá beleza. Achei com choque também. Quer ver? Deixa eu ver aqui. Trocar de espada. É que esse bicho aí joga muito longe, né? Ah, o ponto fraco dele é isso aqui, ó. Deixa eu ver seitar o gelo. Pô, deixa eu ir, cara. Só pra matar, pai. Também tira. Sai daí, sai daí. Ó o martelinho ali, Maicon. Ó o martelinho, o martelinho aqui, ó. Pega aí, ó. Quero ver quanto que ele vai ficando, quanto que... Aqui, ó. Quero ver quanto que essa espada vai tirar, pô. Mas tá difícil, hein. Ah, tu já tinha. Aí, ó, esse martelinho aí. Pega aí, ó. Já veio. Aí, ó. O ponto fraco dele é isso aqui, ó. Ele se levanta, mas ele não consegue me atacar. Vamos matar os bichos. Eu vou matar os bichos. Ah lá, tá vendo? Ó, ó. Já peguei o negócio. Ih, cara, escapou. O que é seu que ele se teleporta? Nossa, velho, que é uma combana, cara. Nossa, imagina de quatro, né? E aí, assim, dá. Mas ele fica combando, né? Aqui já pensou, velho. O problema é que ele se teleporta muito, né? Tenta pegar o martelinho aqui, vai. Vamos lá, esquece. Olha aí, matei. Martelinho ali, ó. Martelinho. Por que vocês ganham o martelinho? É só pra ele poder dropar a espada dele. Eu quero a espada. Não vai dar. Vai chegar no final. Nossa, a espada se transformou ali, ó. Ali, ó. Olha ali na mão. É a sua. Ah, tá. É a minha. Eu pensei que era a sua. Eu pensei que era a sua que tinha se transformado. Opa. Quero pegar a energia. Vou pegar lá, Pini. Pega lá, você. Caramba. Pega lá, você, Piner. O Marco tá precisando, né? Eu. Vai. Eu acho que o Marco não pegou tudo. Pô, será que tem como liberar o agente aqui, ó? Pra jogar, ó. Aqui embaixo? Dá. Tá escrito 2, Josair. 2. 1, 2, 5. São 6 pessoas, né? Que da hora. O ruim é que lá ele mostra só 4, né? Já mostra que era 6. Se eu não me engano, até 5. Não, são 6. Tem 3 dungeons ali. Ó, depois eu vou entrar no menu de opções lá da máquina pra ver. Ó, se vier alguma área. Caraca, meu. Acho que aqui ela droppa. Quer dizer, droppa não. Opa. Ixi. Mas ele veio pra ocupar essa espada, viu? Ó, vou ver se tem um burrito. Eu tô até desistindo já. É pelo que eu tô vendo. Vai ser difícil. Deixa eu... Ó, esses bichos não morrem. Os bichos vão lá no mestre, lá, ó. Eu vou, eu vou matar o chavão. Aí eu quero, eu quero, eu quero pra espada, entendeu? Então nem mata o mestre. Vamos matar o chavão, vou matar o chavão. Então nem mata o mestre. Deixa o mestre. Fica matando os bichos aí, ó. Enquanto isso, a gente vai ficar aqui, ó. Vou ficar por aqui. Vou matar não os bichos aqui, ó. Os bichos de água, ó. E no... No... Só não mata o mestre. Só não mata o mestre. Só não mata o mestre. Achei essa espada, Matheus. Então você não faz com que ela não ouça. Com ela não. Só com carinha, viu? Então por que eu vou fazer isso que eles foram aí, então? A cara é a minha de... Não, mas tem duas. Tem duas. Uma se transforma com a menininha. Demora um pouco, mas transforma. E outra não. Outra só com o carro, com o portão mesmo. Né, que a perda da menininha tem que chegar a 300 mil de XP. A... Com o cara tem que ser essa daí que o meu pai tava. Você podia pegar uma espada... Alguma arma qualquer que você não tem aí. Você troca pela sua que você tem. É, você troca pela sua espada. Aí depois você se transforma no cara bem rápido. Enquanto eu fico pegando lá pra me sumir. Aí você pega. Deu fazer isso, né? Ah é, mas aí que tá, né? Eu posso acabar pegando de vez. Aí eu não consigo mais devolver. Peraí a fulgada. Só fica soltando essa sua meca aí. Momento sua meca. Mata, mata, mata. Eu vou matar o gregão. Eita. E já é. Por que nós não matamos o gregão aqui de cara a gixi? Ai. E a pessoa se mesmo mata o gregão aqui de cara a gixi? Que me dá de matar o... E o like eu faço no seu amigo? Caraca. Mas já? Nossa, troca. Você tá muito rápido. É, meu irmão. Bobado. Você não vai nem conseguir liberar sua espada mais, né? Não. Adeus espada. Caramba. Uau, 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 uau. Nossa, que ali. Caramba. Vocês não tão sabendo jogar aqui, meu. Vem aqui pro canto, ó. Tá vendo, ó. Quando ela for lá pra trás, pra Santa Cruz, tem que ficar aqui, hein. Caraca, na pé é bom. Não, e dói, né, ainda. Não faz nem louvor. E onde será que ela solta aqui essas bolas aí? Cuidado. Ah, que esse é crocão. Eu acho que agora vai ser fogo, pai. Vou tentar isso mais. Ah, tá vendo? Calma aí, calma aí. Deixa eu te dar uma festa. Deixa eu te dar uma festa, pai. Calma aí, calma aí. Oh. Chega. Chega. Caraca. Ah, liberou agora o negócio. Porra. Deixa o cara ali, ó, preso. A mulher. Legal, a mulher. Nossa, eu pensei que eu tinha morrido. Não é mesmo, né? O gelo é de fogo. É. Para. Ok. Quando ela vai soltar aquele fogo lá, né, pai? E o bom é que ela não vai soltar porque, tipo assim, dá pra gente ficar toda hora com dor. Nossa, eu consegui, tô só aqui. Vamos correr. Correu, eu não pulei. Quando ela começa a soprar, vocês correm pra qualquer direção que vocês capam. Entendeu? Ixi, deixa eu me esconder ali, ó. Ela vai atacar, acho. Ah, tá bom. Maravilha, hein? Bom, Matheus, só na magia. Deixa a magia acertar ela primeiro, meu. Deixa eu soltar outro aí. Soltar logo os vários. Não adianta, Matheus. Os outros vão embora. Eu sei, mas tipo assim, aí vai ter vários pra acertar. Por que no final ela dropa um montão de itens se não vai ter nenhum lugar pra gente passar pra vir e comprar, né? Mais esquisito. Tá, acabou aqui, viu? Não, tá louco. Só uma negação pra jogar. Ah, vamos jogar. Vamos jogar, vó. O meu pai quisesse? Não. A pena que ele não tem. Eu soube de jogar, né? Porque ele não jogou a game. Ah, pai, sou. No Surpresamente Bros. Melee, eu e o Michael conseguimos liberar o Ganondorf. Beleza. Gostou, pai. Pior que meu pai não quer mais jogar nada, então eu vou guardar na boca. Pior que meu pai não quer mais jogar nada, então eu vou guardar na boca. Pior que meu pai não quer mais jogar nada, então eu vou guardar na boca. Pior que meu pai não quer mais jogar nada, então eu vou guardar na boca. São os itens que nós pegamos. É isso aí pessoal Desculpa aí a gravação Algumas falas Espero que vocês gostem Espero que vocês gostem E até o próximo vídeo Valeu